Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Juvital, aqui hoje gravando mais um vídeo para o canal do Atal Intercâmbios, vídeo de utilidade pública. Guys, esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o clima da Nova Zelândia. Vamos lá! Nova Zelândia, faz frio, faz calor, como é que é o inverno, como é que é esse clima? Gente, a Nova Zelândia é aquela ilhazinha, piquititica, no meio do nada, né? Ela é muito, muito fria no inverno e o verão, em algumas cidades, é muito similar ao verão aqui da Irlanda, né? Não esse ano, porque esse ano não é referência para ninguém, nem o verão da Irlanda e nem o verão que fez na Nova Zelândia. Acho que o aquecimento global aí fez toda a modificação do planeta e o bicho está pegando, porque está calor de verdade aqui na Irlanda e fez muito calor na Nova Zelândia. Nesse momento, é verão aqui na Irlanda e é inverno na Nova Zelândia. Eu vou falar um pouquinho para vocês como é que é as cidades, como é que funciona, porque mesmo sendo o mesmo país, cada cidade se comporta diferente na época do inverno e também na época do verão. A gente está falando um pouquinho da cidade que menos, que não neva, por exemplo, é Auckland. Auckland tem o céu azul, tem o céu nublado, tem chuva, tem muito vento também, mas não faz tanto frio como faz nas cidades de Queenstown, que nessa época agora está coberta de neve, estações de esqui estão todas abertas e Christchurch também está muito frio, mesmo ela estando ali na frente do mar. Gente, é frio, a sensação térmica e é um vento, é uma ventania também, mas eu acho que é a pior ainda de todas, que venta e é conhecida como a cidade do vento. Ela tem até, né, Wellington escrito onde caiu a metade do nome da cidade, Wellington. Wellington é uma ventania e não tem guarda-chuva que segure e o vento, ele chega a te puxar, sabe, de tão forte que ele é. Então, assim, no verão, Auckland, ela é bem quente, Wellington, ela é amena, Queenstown é super agradável, o Natal, é muito engraçado porque é muito similar com o Natal do Brasil, né, Ano Novo também. Aqui a gente está acostumado na Europa de dar um frio lascado, Natal aqui é muito frio e lá é muito similar, como é similar também na Austrália, com o clima do Brasil, tem churrasco, né, no Natal, tem churrasco no Ano Novo, a galera vai para os lakes e realmente dá para aproveitar muito todas as estações. Então, no inverno tem esqui, né, Queenstown, por exemplo, que parece a Suíça. Queenstown, na minha opinião, a Queenstown mora dentro do meu coração, cidade maravilhosa, uma das cidades mais bonitas que eu já fui no mundo e no verão você aproveita os lakes, você aproveita, né, os lagos, dá para nadar, dá para entrar na água e no inverno você esquia. A mesma coisa acontece, né, em Christchurch, Wellington, já não tem neve, né, não tem as montanhas com a neve e Auckland também não tem. Então, mas tem a praia, que você pode curtir a praia ao mesmo tempo, mas uma cidade está tão perto de uma da outra e, gente, vale super a pena alugar um carro. Quem está na Nova Zelândia é mandatório alugar um carro e fazer essa viagem passando pelas paisagens mais bonitas do planeta. Aquele lugar é abençoado, a natureza ainda é muito natural, sabe, a natureza grita ainda naquele lugar. Foi muito desmatada, né, com a chegada da população, com o descobrimento, né, do país, mas ainda assim a ilha é linda e vale super a pena conhecer. Então, falando em clima, você pode levar todas as roupas de frio que você tem, você também pode levar todas as suas roupas de calor, só toma cuidado para não levar muita coisa e quando você está viajando, quando você é nômade digital, quando você está viajando aí pelo mundo, você precisa de uma câmera para tirar foto, olhos, coração aberto, você não precisa de um monte de coisa. O minimalismo é o que domina. Eu te desejo uma excelente viagem para você que está indo para a Nova Zelândia e eu desejo que o seu intercâmbio seja um sucesso, que você seja um sucesso e que os seus passos sejam guiados com muita sabedoria, que você trabalhe muito, que você aprenda muito inglês, que você se desenvolva e que, principalmente, você seja muito feliz e respire aquele ar puro com aquele sentimento de missão cumprida, sabe? Eu consegui, eu venci e eu estou aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal da Vital Intercâmbios, que é um prazer enorme compartilhar um pouquinho do mundo aqui fora, com você que está aí no Brasil, que ainda não saiu de casa. Um beijo e até o próximo vídeo.